O Internacional se apresenta agora pela manhã no CT Partigante e continua a preparação para o jogo da próxima domingo às 11h da manhã contra o Goiás. O Inter que ainda tem mais oito jogos nesse Campeonato Brasileiro e precisa de duas vitórias para garantir uma vaga na Libertadores da próxima temporada. O técnico Marmenezes deve ganhar alguns reforços para essa partida, não só reforços no Juiz do Lar, porém também no banco de reservas. Além disso também eu quero trazer mais informações em sua mente sobre os negócios do Internacional. Sobre a saída do Elenilson no final da temporada e também sobre o Nath Fernandes, que poderia ser uma possibilidade de troca do Elenilson para o Atlético Mineiro, que seria o principal clube interessado no meio campista do Internacional. Então só antes a gente começa esse vídeo com as principais informações do Inter. Roda a vinheta! Bom dia colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos, porém ainda não te inscreveu, aproveita e escreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante pra você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para hoje de todas as idades. Então não pera este tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, desta sexta-feira para amanhã. O Inter que se reapresentou no CT Partigante para a preparação do jogo do próximo domingo contra o Goiás às 11 horas da manhã. O Inter que tem mais oito rodadas, como eu falei anteriormente, neste Campeonato Brasileiro, ainda tem cerca de 24 pontos para disputar. E o Inter que só precisa de mais duas vitórias para garantir a sexta colocação neste Campeonato. Hoje a diferença do Inter para o Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado no momento, é de oito pontos. Ou seja, são três rodadas de gordura que o Inter tem nesse momento. Pensando que o Atlético Mineiro não vai ganhar as oito rodadas até o final do Campeonato Brasileiro, o Inter só precisa de mais duas vitórias que na teoria o Atlético Mineiro não conseguiria buscar o Internacional. Além disso, para garantir de uma maneira direta uma vaga na Libertadores. Isso eu não estou nem contando que daqui a pouco vire G7 ou até mesmo G8. Estou falando se terminasse no G6, que é algo improvável, porque tem Copa do Brasil. E também, neste momento, a Libertadores. Os dois times, tanto o Flamengo como o Atlético Paranaense, estão na Libertadores. Ou seja, certamente vai dar um G7. E até pode dar um G8, porque Corinthians e também Flamengo estão. Ou seja, vai certamente dar G8, mas o Inter que, sem contar com essas possibilidades, o Inter que só precisa de mais duas vitórias para garantir uma vaga na Libertadores na próxima temporada, tá bom? E para esse jogo contra o Goiás, o Mano Menezes vai ter novidades, como Depenha e Johnny. Depenha que, depois do nascimento da filha, já está novamente integrado ao elenco do Internacional e deve ser titular contra o Goiás. O Johnny que volta do terceiro cartão amarelo também deve ser uma nova novidade. Ou seja, o meio campo do Internacional novamente estará em campo com Liseiro, Johnny e Depenha com Edenilson voltando ao banco de reservas. Quem volta ao banco de reservas também é o Alan Patrick, já que o Depenha também está voltando. Além disso também, o Kehler deve ser um jogador que deve continuar no gol do Internacional. O Kehler hoje é o novo goleiro titular do Inter. Mesmo o Cananiel que está de volta depois do trauma do olho direito e deve ficar no banco de reservas. O Inter que tem como novo goleiro titular o Kehler. Outra coisa que ajuda a isso é que no final da temporada o Daniel deve ser vendido para o mercado europeu ou para o mercado árabe. E o Inter deve arrecadar com essa venda cerca de 20 milhões de reais. Com isso, o Internacional, neste momento, consegue inclusive dar maior estabilidade para o próprio Kehler. E com essas ótimas atuações que o Kehler vai tendo, principalmente nesse jogo contra o Flamengo, o Internacional já está repensando a possibilidade de trazer um goleiro para a próxima temporada. Lembra que a informação inicial que eu tinha para vocês é que o Inter queria trazer um goleiro com bastante experiência e com bastante bagagem que em momentos decisivos conseguisse ajudar o Internacional, principalmente na Libertadores e na Copa do Brasil? Então, o Inter ainda pensa em trazer esse goleiro pensando já na saída do Daniel. Só que se o Inter trazer esse goleiro, certamente ele não viria para ser reserva. Ele viria para ser titular. Só que o Kehler vem fazendo excelentes partidas no Internacional. E se ele continuar nessa pegada até o final do ano, fazendo boas partidas assim como vem fazendo, certamente o Inter não deve contratar um goleiro e deve vestir no Kehler para ser o goleiro titular da próxima temporada. E tendo o segundo goleiro, o Emerson Júnior, que na minha opinião é um belíssimo goleiro, que era um goleiro que estava no Sub-20, foi campeão na Copa São Paulo do Internacional de Futebol Júnior lá em 2020. Então é um cara muito interessante. E também teria o Anthony, que foi campeão agora recentemente também no Sub-20 no Internacional, como o terceiro goleiro, tá bom? Além disso, também eu quero te falar que nesse momento, eu quero te falar sobre o Tyson. Como eu te falei anteriormente, o Tyson acabou perdendo nesta terça-feira o seu pai. E por todo momento que ele está vivendo mental, ele ainda não treinou nesta sexta-feira. E é uma pessoa que é dúvida para o jogo contra o Goiás. A princípio, acredito eu, que não deve ser relacionado. O Wanderson, que já está totalmente recuperado do problema na coxa que ele tinha, na posterior da coxa, deve ser um atleta que deve estar integrado entre os relacionados, porém deve começar no banco de reservas. Uma dúvida que a gente tem para esse jogo é do Pedro Henrique. O Pedro Henrique saiu no segundo tempo do jogo contra o Flamengo, sentindo o posterior da coxa esquerda. De acordo com o Departamento Médico do Internacional, é um atleta que não está no departamento, então não deve ser problema para essa partida. Mas é de se ficar de olho, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar exatamente sobre essa situação do Nath Fernandes. Por que a direção do Atlético Mineiro confirmou que o argentino deve permanecer em Minas Gerais para a temporada de 2023? Com o alto investimento que o Atlético Mineiro fez o Nath Fernandes, eles não gostariam de se desfazer do jogador por uma troca ou uma permuta. Apenas por venda. E se fosse por venda, pelo mesmo valor que ele teria sido comprado, cerca de 8 milhões de dólares. Ou seja, o Nath Fernandes não virá para o Internacional de 2023 e não será trocado pelo Edenilson. Porém, o Edenilson que ainda tem como principal clube interessado, o Atlético Mineiro, que tem como diretor executivo o Rodrigo Caetano, que gosta muito do Edenilson. Depois dessa boa atuação do Edenilson contra o Flamengo, o Atlético Mineiro continua interessado no jogador. E a possibilidade nesse momento é que role uma troca, uma famosa permuta. Só que nesse momento, o Atlético Mineiro teria que oferecer outros jogadores na troca. A principal ideia do Inter era o Nath Fernandes, mas isso não deve acontecer. Ou seja, o Atlético vai ter que oferecer novos atletas para o Internacional, novos jogadores. Acho que tem atletas interessantes, por exemplo, o Eduardo Vargas para mim é um nome muito interessante. Tem ali nomes na zaga também, o Atlético Mineiro interessante. Tem lateral direito interessante. Então, o Atlético ainda pode oferecer jogadores na troca, em função de ser um elenco gigantesco. Ter dois times quase de bons jogadores, o Atlético Mineiro pode sim fazer essas propostas interessantes para o Internacional. Para ver se rola alguma troca. Outra coisa também, uma informação que eu quero te falar, é que não está descartada, por exemplo, a saída do Liseiro no final do ano do Internacional. Não descartem que o Liseiro fique para o 2023, principalmente depois dessa boa atuação para o Flamengo. Uma informação rapidinha e bônus para tu que ficou até o final desse vídeo assistindo. Não descartem que o Liseiro permaneça no Internacional em 2023. Vou até fazer um vídeo, posteriormente, dando mais detalhes sobre essa possibilidade, tá bom? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero ter gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Mas não esquece também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para o mês de todas as idades. Lembrando que a entrega do Ativo Ultra, ela é totalmente sigilosa. Então, vai aqui no primeiro link na descrição e compra agora mesmo. que tu vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp deles para conversar com o atendente, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui!